Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o COID-D. O COID-D é um medicamento que tem maleatos de dexcloferinamina e betametasona na composição. Reúne o efeito anti-inflamatório e antialérgico da betametasona e a ação antihistamínica da dexcloferinamina. O uso combinado da betametasona e do maleato de dexcloferinamina permite a utilização de doses menores de corticosteroides, com resultados semelhantes aos obtidos com doses mais altas do corticoide isoladamente. É encontrado sobre a forma de xarope e pode ser usado no tratamento adjuvante às doenças alérgicas do aparelho respiratório, como asma brônquica grave e rinite alérgica, das afecções alérgicas cutâneas, como a dermatite atópica, dermatite de contato, reações medicamentosas e a doença do soro, e algumas afecções alérgicas oculares. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer no tratamento com COID-D são distúrbios gastrointestinais, músculos esqueléticos, eletrolíticos, dermatológicos, neurológicos e endócrinos, oftalmicos, metabólicos e psiquiátricos. Além disso, esse medicamento também pode causar sonorência leve e moderada, urticária, choque anafilático, fotossensibilidade, transpiração excessiva, calafrídeos e secura na boca, nariz e garganta. O COID-D não deve ser usado por pessoas que têm infecção sistêmica por fungos, em prematuros e recém-nascidos, pessoas que estejam recebendo terapia com inibidores da monominoxidase e que tenham hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do medicamento, ou a medicamentos com uma composição semelhante. Além disso, esse remédio também não deve ser usado por diabéticos, porque contém açúcar na sua formulação, nem durante a gravidez e a amamentação, a não ser que seja indicado por um médico.